Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim O vídeo de hoje é um vídeo de metas, minhas metas de 2017 e as metas que eu vou fazer agora por 2018 Deixa aquele like aqui, se inscreve no canal Quando vocês saírem desse vídeo aqui, corre aqui na descrição, pega o primeiro link Que é o da minha parceria Vanessa Martins, que ela tá fazendo o mesmo vídeo assim Vamos lá criar o dela, vamos lá e já se inscreve, deixa o like também no dela Que aqui é uma collab junto com ela, um beijo amiga Então, vai funcionar assim, eu vou dizer quais foram as minhas metas que eu fiz esse ano E é que eu vou fazer ano que vem, aqui falta pouquinho, pouquinho mesmo, né? É domingo, agora já é natal E só uma coisa que eu quero dizer pra vocês, vão lá no meu Instagram, já se inscreve lá também Não liga essa minha carinha de sono É porque a pessoa aqui dormiu hoje muito Porque cheguei de umas coisas aí que aconteceu comigo, né? Que eu não posso falar, que é coisa besta também E tudo bem, meninas Então vem comigo Ai, tá bom não, peraí Ai, não li pra esse cabelo Por isso, continuando Minhas metas para 2017, né? Que ainda não acabou esse ano Foi muito simples Pra mim foi simples Eu nunca achei que eu ia conseguir Nunca, nunca, nunca mesmo Nunca na minha vida eu pensei que eu ia conseguir Foi assim Na metade do ano eu tinha feito uma meta Que era de 10 mil inscritos E era 10 mil inscritos De uma hora pra outra passou Ai eu fui e falei que ia fazer outra meta Só que quando eu fui fazer essa outra meta Eu já tava com 50 mil Ou 50k, 50 mil Ai, bem criou 50k e 50 mil Tá, 50k Eu fui e falei que minha meta até o final do ano Era de 80 80 mil Só que aí chegou e a gente tomou com 120 mil Essa era a minha meta do final do ano Era chegar a 80 mil E chegou, graças a Deus Aí Tá tudo bem E meu Eu fui fazendo em termos Vídeos, vários vídeos Vários conteúdos Fui puxando pro modo mais faxina Fui puxando mais pro modo de tag Mais vlog Só que o que eu gosto mais de fazer Pra gravar É tags de Coisas de casal É tag De maquiagem Esses negócios todos Tá entendendo? Em meus vídeos Eu tava vendo Que estava dando muito Muitas visualizações Muitos likes E eu fui puxando mais Pra deixando metas de like Eu não, antigamente Eu não pedia metas de like Só que eu fui vendo vídeo de outras pessoas Elas tinham Elas sempre pediam a meta do like E eu quis fazer isso também Minha meta de like Era de 2 mil likes Minha meta era de 2 mil likes E já bateu Sempre dá 2 mil likes E quando não dá 2 mil likes Aumenta tipo 4, 6, 8 Tem uns Tem uns vídeos meus Que tem 11 mil likes Então, gente Essas são Eram as minhas metas Minhas metas agora Pra 2018 Ano que vem ainda Porque não passou o ano, né? Já estamos em 2017 Minhas metas É De Escritos Eu quero chegar em 250 inscritos Até o final do ano Até o final do ano De 2018 Eu quero chegar a 250 mil E se Deus quiser Eu vou conseguir Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por tudo Na verdade E por essa Fazezinha nova Porque isso Pra mim é um trabalho É muito cansativo Você tem que estar ali Você tem que aceitar As críticas Você tem que ignorar Algumas E agradecer todos A vocês Também Por cada um Que se inscreveu Por cada um Que deixou o like Por cada um Que comentou Um comentário Que eu posso dizer Pra mim Dar Como é que eu posso falar, gente? Pra me ajudar A força de vontade Pra me criticar também E uns Quero pra me Apoiar Pra uma coisa Que eu fiz errada Estava ali Me consertando Então agradeço muito a isso Agora sim Eu não vou agradecer Um comentário Que tava me ofendendo Então tem muita gente Que diz Ah, ela não sabe Ver críticas Eu não vou agradecer Pra um comentário Que tá me ofendendo Agora tem comentário Que é pro Pro meu ajudo Gente Que fala Isa, é assim É assim Faça isso Isso Que você tá muito isso Gente Eu aceito sim Tá entendendo? E essa é a minha meta Pra 2018 Que é 250 mil inscritos Que se Deus quiser A gente vai bater Fé em Deus Confiando em vocês todos Porque eu sei Que vocês são Minha família agora E Meta de like A partir do próximo ano Eu quero 5 mil likes Que se Deus quiser A gente vai bater também Fé em Deus E eu vou organizar Meus calendários De vídeos Gente Qual vai ser os dias Mesmo que eu vou postar Se vai ter vídeo Toda semana Eu vou postar Até esse ano Eu vou tentar postar Um vídeo Se um vídeo não Né Mas Próximo ano Eu vou organizar os dias Os horários bem certinhos Pra vocês também Não ficar muito atrapalhado Então é isso meus amores Pra vocês terem gostado do vídeo Corre lá no canal Da Vanessa Que tá aqui o primeiro link E já deixa aquele like E vai ver o vídeo dela Que tá bem legal Próximo ano Próximo ano Próximo ano Próximo ano Próximo ano